Sim, é como estamos a falar de taraxinha, taraxó, taraxão É como quando estamos falando de taraxo, taraxó, taraxinha Nós, as chicas, quando vamos falar com uma chica, vamos fazer uma taraxinha com chica A chica diz, homem, hoje vou te dar um taraxo Isso não significa que é taraxó Vamos distinguir as palavras Porque taraxinha é parte de... Eu disse a uma chica, eu vou te dar uma taraxinha ou taraxo E a chica me disse, eu vou te taraxar também Essa é uma palavra, temos que distinguir as palavras Porque taraxinha, taraxo, taraxinha utiliza a chica E taraxo utiliza o homem Por isso não podemos dizer... Como falamos? Taraxo é para homens E taraxa, taraxa é para mulheres Por isso não podemos dizer taraxo, não Porque taraxo, eu como homem, eu como homem, eu como homem pode dizer taraxo Ela como mulher pode dizer taraxa Por isso temos que distinguir as palavras taraxo e taraxa Taraxo é homem, taraxa é mulher Por isso temos cuidado quando estamos vendendo algo que não é real Que eu não sou contra o que a gente inventa as coisas de baile Taraxo, taraxinha, taraxão, tarapão, taraxo, mas tem que distinguir a palavra certa Porque se eu, como eu vejo uma chica, eu vou dizer eu taraxo Tchau